Fala galera, professor Arthur da Macea Lunária, voltamos a mais um pouco do nosso direito constitucional e o tema de agora, poder constituinte. Falar também sobre um tema muito importante, doutrinário, um tema que vai nos conduzir sim à constituição em alguns momentos, mas os dispositivos, os artigos que tratam desse nosso tópico, poder constituinte, são tópicos, ou melhor, são dispositivos espaços no texto constitucional. Nós não temos um título ou um capítulo na constituição tratando genuinamente somente o poder constituinte, na realidade nós temos alguns dispositivos versando sobre o nosso bate-papo aqui. O artigo 60 da constituição vai ser consultado por nós, o artigo 60 é muito importante, também nós discutiremos o artigo 3º do ADCT, muito importante, daqui a pouquinho nós discutiremos, mas é importante nós começarmos mais uma vez com esse nosso índice aqui, que nós iremos trabalhar trabalhando, trabalhar trabalhando o poder constituinte. Teoria do poder constituinte. Bom, temos aqui o poder constituinte originário, vai ser o nosso primeiro papo. Falar também do poder constituinte derivado reformador, falar sobre o poder constituinte derivado de revisão, o poder constituinte derivado decorrente e encerraremos a nossa conversa tratando do poder constituinte difuso, famosa mutação constitucional, tem aqui um espaço reservado para ser tratado nesse estudo do poder constituinte. Bora mais um pouquinho falar sobre esse nosso poder constituinte originário. Tá na tela, olha aqui ó. Coloquei que a missão do poder constituinte constituinte originário, nada mais do que criar novas constituições. Gente, hoje o Brasil vive sob a égide de sua sétima constituição brasileira. A gente pode até criar aqui um ambiente das constituições brasileiras. 1824, a primeira constituição, a primeira constituição, dois anos após a nossa independência. Temos aqui a constituição de 1891. A constituição de 1891, a segunda brasileira. Uma constituição muito importante, né? Porque muda muita coisa. O Brasil até então se mostrava em sua forma de governo monárquico. Éramos um império e foi a constituição de 1891 que estabelece o Brasil como uma república, né? Mudando também a nossa forma de estado. O Brasil até então se mostrava como um estado unitário, uma única gestão, um estado unitário descentralizado administrativamente. Cara, a gente vai conversar muito sobre isso quando chegando à organização do estado. Muito, muito, de verdade. Mas em 1891 a gente deixa de ser um estado unitário, passa a ser uma federação. Muita novidade, né? E aí temos essa nossa primeira república que nós definimos na história com a república velha, perdendo a sua composição, a sua compostura em 1934. A primeira constituição era Vargas. E aí, em 1937, a primeira ditadura brasileira, o estado novo, também título Vargas. Temos esse ambiente ditatorial até 1946, quando nasce a constituição de 1946. Chegamos à constituição de 1967, implementando um novo regime de exceção, um novo regime ditatorial, até chegarmos à nossa constituição atual, a de 1988. Gente, é importante lembrar que parte da doutrina entende que aquele chamado AI-5, o ato institucional 05 de 1969, ele deve ser entendido como uma constituição. Mas a corrente majoritária entende, o AI-5 de 1969, uma grande emenda à constituição de 1967. Não tendo, então, nesse caso, uma atuação do poder constituinte originário. Estamos hoje sob a égide da nossa sétima constituição brasileira, a constituição de 1988. Todas essas constituições nasceram pela atuação do poder constituinte originário. Tem uma única pretensão, como coloquei aqui, ó. Criar novas constituições. Um outro detalhe que eu também aponto aqui, já vou começar pelo terceiro item. A titularidade do poder constituinte originário do povo, gente. A titularidade, ela é do povo. Mas é importante nós lembrarmos, isso ficou evidente aqui no bate-papo das sete constituições brasileiras. Em determinados momentos, vai e pode acontecer essa usurpação de poder. Por exemplo, essa nossa constituição de 1937, uma constituição ditatorial que não nasceu da vontade do povo. Houve a usurpação de poder. Uma constituição imposta por um autocrata, por um líder, Getúlio Vargas na época. Em 1967, uma nova constituição que não tivemos a participação popular. Uma constituição imposta. A gente tem, inclusive, como a chamada constituição outorgada. Uma constituição que nasce por outorga, por imposição, a de 67. E mais, essa nossa constituição de 1824, a primeira constituição, também uma constituição que não nasce da vontade popular. Por que, Arthur? Porque se nós estamos tratando da primeira constituição brasileira, nós ainda não tínhamos um povo brasileiro. Foi a primeira constituição que definiu quais seriam as regras, quais seriam os contextos, os critérios para a aquisição da nacionalidade brasileira. Essa primeira constituição definiu o critério de solo, definiu o critério de sangue. Nós tínhamos, inclusive, um critério diferenciado nessa primeira constituição, que era aquela chamada nacionalidade tácita. Todos aqueles estrangeiros que aqui estavam, até o momento, tiveram um prazo para dizer não quero ser brasileiro. Se porventura nada dissessem, todo ou qualquer indivíduo aqui no Brasil, à época, passaria a ser considerado brasileiro. Não perderia, por óbvio, a sua nacionalidade originária, mas também passaria a ser brasileiro. Então, gente, vimos aqui dois pontos importantes, relevantes. O poder constituinte originário atua para criar novas constituições, a titularidade povo. Algo que eu percebo muitas vezes atrapalhar os candidatos é sobre ser o poder constituinte originário, um poder permanente. E por que entender como um poder permanente? Gente, presta atenção. O povo é o titular do poder constituinte originário. E por ser titular do poder constituinte originário, o povo se mantém presente. O povo não deixa de existir quando do nascimento de uma nova constituição. Se mantém inerte. Inerte, porém, presente. Muita gente acaba errando alternativas, tratam o poder constituinte originário como um poder temporário, marca como correta, né, e falha, e perde a questão, por entender que o poder constituinte originário não atua o tempo todo. Nós tivemos aqui intervalos para a atuação do poder constituinte originário, né, mas a ideia de chamá-lo como um poder permanente não diz respeito aos intervalos de atuação do poder constituinte originário, mas sim a sua titularidade, que é do povo. O povo se mantém presente, por isso permanente. Estamos apenas inerte, o ângulo desse movimento de criar uma nova constituição, mas estamos presentes, o poder é nosso, o poder é do povo. Então, é importante lembrarmos que o poder constituinte originário é, sim, sem dúvida alguma, um poder permanente. Avançando um pouco mais, nós temos aqui características desse nosso poder constituinte originário. Perceberemos, na leitura dessas características, poder constituinte originário, que nós estamos tratando de características que são simétricas. Perceba, olha a lista. O poder constituinte originário, ele é inicial, ele é ilimitado, insubordinado, incondicionado, irrestrito, soberano. Algumas outras palavras poderiam ser acrescentadas aqui, mas todas elas, ainda assim, apresentariam a mesma semântica. Entender que o poder constituinte, ele é ilimitado, é entender que ele pode tratar daquilo que desejar, o assunto que achar razoável, necessário, oportuno. Ele não está preso a determinados limites, condições, ele não é condicionado, ele é incondicionado. Então, existem condições para a atuação do poder constituinte originário. Um subordinado não está preso a regras anteriores. Por exemplo, nascendo uma nova Constituição em 2028, esse poder constituinte originário atuando aqui no Brasil pela oitava vez, ele não estaria preso às regras da Constituição de 1988. Ele não teria que respeitar essas regras anteriores. Ele é incondicionado, ele é ilimitado, ele é insubordinado. E por ser ilimitado, insubordinado, incondicionado, a palavra inicial, ele inicia um novo regime, ele tem a capacidade de iniciar um novo momento constitucional. A gente poderia dizer que o poder constituinte originário ele inicia um novo país. Ele cria um novo país. Ele reseta efetivamente o Estado soberano. Por isso, entender ser ele irrestrito. Não há restrição para a atuação do poder constituinte originário. Soberano. Soberano. Arthur, já vi questões que tratam de maneira diferente. Isso aí que você está dizendo. É, eu sei o que você está querendo dizer. Eu sei que você já viu determinadas questões que apresentam uma certa limitação ao poder constituinte originário. E por saber, eu trouxe esse texto aqui importantíssimo para a gente e vai consignar esse nosso bate-papo. Olha o que temos. Convencionou-se no Brasil, desta forma, dizer que não há qualquer limitação ao poder constituinte originário. Foi o que a gente comentou. Uma vez que, por estabelecer nova ordem jurídica, não está vinculado ao dever de obediência a qualquer limite de ordem jurídica. É um poder de fato. Um poder político. Não de direito. Ele cria um novo país. Esse novo país terá a oportunidade de estabelecer nem suas próprias regras daqui para frente, não olhando para trás. Todavia, a gente tem aqui um complemento. Olha só. Para a corrente justnaturalista, e se você se prepara para um determinado concurso que traz, por exemplo, direitos humanos como conteúdo programático, a corrente justnaturalista, a posição, a teoria justnaturalista, que está voltada ao direito natural, aquele direito que precede o direito positivo, o direito escrito, para essa corrente, contrária à ideia de um poder constituinte ilimitado, é, o justnaturalismo ele é contrário, tá? Essa ideia da ilimitação do poder constituinte originário. O fato de não se vincular a qualquer regra ou norma jurídica pré-existente, o fato de não estar preso à constituição pretérita, é, não dá, lá no finalzinho da quarta linha, ó, não dá ao poder constituinte o caráter de ilimitado, mas tão somente de autônomo, explicar, no sentido de independente, de não sujeito às influências jurídicas anteriores do Estado, que se buscou recriar. Sinteticamente, em razão da anterioridade e da superioridade do direito natural, olha que lindo, eu acho isso muito interessante, tá, gente? É, em razão da anterioridade e da superioridade do direito natural, ou seja, daquele direito que precede ao direito positivo, aquele direito que poderíamos, inclusive, assim, entender, é um direito divino. O direito que está ligado ao implícito do ser humano, o poder constituinte estaria a ele, a ele submetido, já que não se trata de regras de direito positivo. Pois é, para a corrente just naturalista há essa limitação. O poder constituinte originário estaria limitado ao direito natural. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana não poderia ser ofendida, ou restringida, ou cerceada, tendo como parâmetro a atuação do poder constituinte originário. Aqui nós temos, inclusive, aquele chamado, aquele chamado princípio da vetação ao retrocesso, né? Outro dado interessante, o Brasil, ele se submete a regras de tratados internacionais sobre direitos humanos. O Brasil, ele está preso a várias determinações internacionais. Um belo exemplo. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, o famosíssimo tratado que o Brasil é signatário desde 1992, o Pacto dos Anjos da Costa Rica, assim ele é chamado de maneira informal, traz em seu artigo 4º, que, por exemplo, quando tratando do direito à vida, os países que já aboliram a pena de morte não podem reestabelecê-la novamente. Os países que ainda mantêm a pena de morte, que a mantenham apenas para os crimes mais graves. O Brasil, ele está nesse segundo, nessa segunda fala, né? Porque nós temos, ainda que em caráter excepcional, a possibilidade da pena de morte aqui, apenas em tempo de guerra, crimes de guerra, definidos lá no Código Penal Militar. Por hora, lembrar que se porventura atuar o poder constituinte originário pela oitava vez no Brasil, em 2028, por exemplo, o poder constituinte originário teria a limitação no âmbito da corrente justnaturalista, a dignidade da pessoa humana. Não poderia reestabelecer a pena de morte. Mas isso é o que entende a corrente justnaturalista. O Brasil, ele se baseia e se norteia pela corrente just positivista. No estudo da teoria do poder constituinte, é importante lembrar a sua característica de ser ilimitado. Tudo bem? Tranquilo? E aí a gente vai avançando. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lack. Inicialmente, gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo. Um demonstrativo para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concurso, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concurso é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação. Nós já estamos aqui na turma 6, na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado, foi publicado o edital, foi publicado o edital e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as atuerações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí com certeza ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, inicial, R$37.418. Gente, você tem aqui R$28.418 mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na LAConcursos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clique aqui, fala lá com o nosso atendente. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na LAConcursos. Forte abraço, fique com Deus.